Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caldeirão. Estamos na Feira do Empreendedor, no stand de negócios digitais. Aqui nós vamos falar sobre e-commerce, serviços e infoprodutos. Aqui para apresentar para vocês é uma interação muito interativa e muito bacana. Deixa eu mostrar para vocês aqui dentro como está acontecendo. É, dois M's, três M's. Simplifica o número do seu site. A gente quer fácil. A gente quer digitar e a gente quer te achar. E você tem que facilitar isso para o seu cliente te achar rapidinho. Então assim, pensem às vezes em nós. Convido vocês a virem para a Feira do Empreendedor e visitar nosso estante de negócios digitais.